Eu Quero Me Trepar Eu Quero Quebrar O Poco Pra Saber Se O Poco É Ovo Pra Saber Se O Poco É Ovo Depois Eu Quero Quebrar O Poco Pra Saber Se O Poco É Ovo Pra Saber Se O Poco É Ovo Tem Gente Dizendo Que Eu Tô Louco E Eu Só Falo Em Tira Coco Realmente Eu Quero Tirar O Poco Pra Depois Quebrar O Poco Pra Saber Se O Poco É Ovo Realmente Eu Quero Tirar O Poco Pra Depois Quebrar O Poco Pra Saber Se O Poco É Ovo Eu Quero Me Trepar No Pé De Coco Eu Quero Me Trepar Pra Tirar Coco Eu Quero Me Trepar No Pé De Coco Eu Quero Me Trepar Pra Tirar Coco Depois Eu Quero Quebrar O Poco Pra Saber Se O Poco É Ovo Pra Saber Se O Poco É Ovo